emissoras.com.br na linha pedido meu aí o deputado tenente coronel Zucco está em Brasília pra fazer uma palestra para vinte e sete secretários no caso vinte e seis porque ele é um palestrante né? Tem ele e mais vinte e seis de todo o país secretário de segurança é um projeto dele que garante assistência jurídica da defensoria pública a todos os servidores da segurança pública do Rio Grande do Sul. Bom dia deputado Zucco. Bom dia Rogério, bom dia ouvintes. Olha o pelo jeito aí o senhor já começou começou em agora em dia primeiro de fevereiro e o seu projeto já tem repercussão nacional. Os todos também querem aproveitar essa sua ideia aí de dar proteção aos policiais quando no exercício do dever eh podem até correr o risco de serem processados. É Rogério, eu tô muito feliz com a com essa repercussão, fico feliz também após ter saído do teu programa eh recebi várias ligações de amigos, de agentes da segurança pública eh ontem eu tive uma notícia muito boa que a própria defensoria gaúcha entrou com o mesmo projeto então eles pegaram o nosso projeto e e também entraram na assembleia ou seja também tão no movimento eh único né? De ajuda e é é aquilo que a gente comentou na na entrevista né Rogério? Uhum. O servidor ele age em nome do Estado e em defesa da sociedade. Usa a bandeira no braço, nos representa enquanto cidadão. Então ele ele tem que ser né? Tem que ter esse aporte jurídico porque mesmo tendo feito o juramento ele não pode se eximir né? Ele tem que estar sempre ali. Sem dúvida. Pronto pro combate. E esse convite veio do secretário nacional de segurança pública. Fiquei muito feliz eh eu não sei se tu tu recordas mas quatro dias após a gente entrar com o projeto o governador do Rio de Janeiro entrou com o mesmo projeto. Uhum. Não deu coincidência né? Não não tô dizendo que tenha tenha sido informação do nosso mas o governador Whitson Whitson lá do Rio de Janeiro ele fez um projeto também semelhante que acabou nos dando um pouco mais de força. Claro. E aqui na no dia de hoje na às onze e meia da manhã a gente vai poder apresentar aqui pros vinte e sete secretários de segurança essa ideia que que acredito que vai ser muito positiva né? Pros órgãos de segurança. Uhum. Deputado me diga uma coisa o senhor já apresentou o projeto já ele ele está formalmente tramitando na assembleia? Sim ele foi encaminhado no dia primeiro de fevereiro. Olha aí no dia primeiro. É no dia primeiro de fevereiro eu eu tomei posse dia trinta e um no outro dia foi o meu primeiro projeto porque era uma era um anseio que eu já que eu já recebia pra teres uma ideia Rogério eu peguei o defoimento do tenente que ele teve que vender o celta dele pra pagar o horário. Vija só. Vija só. Em função de uma ocorrência e então a gente acabou se embasando a defensoria pública tem eh advogados de grande gabarito na área criminal ou seja eles podem realmente ajudar nesse contexto e eu acredito que vai ser vai ser muito positivo essa possibilidade pra ter uma ideia a gente a gente que recentemente a polícia civil aprendeu eh na verdade capturou um criminoso que tinha trinta anos de condenação. Uhum. Estava no regime semiaberto e perguntado pra ele ele falou que ele tinha conseguido semiaberto né? Essas projeções de pena que eu sou totalmente contra também eh pela defensoria então eh se eles podem ajudar os criminosos que ajudem os cidadãos do bem né? Que ajudem os nossos verdadeiros heróis aí do estado. Ah deputado outra coisa o o senhor acredita que o seu projeto poderá ser contestado na na no plenário da assembleia quando é um projeto que trata da segurança jurídica de todos os agentes da autoridade no Rio Grande do Sul. Alguém pode ser contra esse tipo de projeto? Eh o Rogério tu tens uma uma experiência política muito maior que a minha eu sou servidor da nação há vinte e sete anos sou militar estou deputado né? Uhum. Eh eu fico preocupado com essas questões às vezes de de bandeira é o que eu falo em relação às ideias positivas e foi um exemplo agora que a assembleia fez de forma positiva que foi eh conversar sobre a lei que eu tinha ir ir a Brasília e ali não se defendia nenhum partido. Eu espero que eh como tu também tá tendo essa consciência que a gente verifique lá seja responsável nos atos pra que a gente possa eh aprovar esse projeto esse projeto não é é meu é dos policiais é dos gaúchos nós precisamos eh melhorar a autoestima do nosso policial eh a gente tá vendo os salários parcelados a gente tá vendo o decréscimo dos efetivos das instituições e ao mesmo tempo a gente tem na mão uma solução barata porque na verdade é só acrescentar eh na sua função a a defesa também do 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 agente de segurança e e tendo um detalhe né? Que o policial tem se desassistido e muitas vezes pode até se omitir de uma ação em função dessa desse de não ter essa esse aporte jurídico mas eu espero de forma responsável que os colegas agora com essa esse reforço eh da da intenção da Defensoria também em em entrar com o projeto ontem eles entraram com o projeto na Assembleia fortalecendo o nosso eu espero que a gente tenha maturidade e responsabilidade pra poder aprovar Rogério. Deputado deputado nesse sentido é o Voltaire falando com o senhor muito bom dia. Eh. Bom dia. Nesse sentido deputado o a informação nova que nós temos eh de que o seu partido junto com o Democratas e com o PSL acabou formando um bloco na Assembleia Legislativa isso acaba eh fortalecendo porque se não me falha a memória aí são sete parlamentares agora e de toda sorte também deve haver até um comprometimento aí com esse grupo entre os projetos de cada parlamentar. Qual a importância de se formar um bloco? O que que isso traz de vantagem? Eh esse bloco ele adere às propostas do Poder Executivo já que conta com partidos como DEM por exemplo? É eu eu ontem nós participamos dessa reunião eh na verdade eu tô 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 iniciando essa caminhada e eu verifiquei que que é importante nós temos alinhamento com outros partidos que pensam parecido deixamos bem claros que não serão todas as pautas que a gente não pode vir a não ter o mesmo pensamento mas é logicamente é fato que no momento que tu eh une três bancadas eh até pra fins de veto e tem um uma força política pra tu ter uma ideia amanhã nós temos e aí quando houve aquela votação do acordão e o PSL foi uma única bancada junto junto com outra bancada que também não acordou amanhã tem a votação da da comissão de segurança e nós já sabemos quem é o presidente ou seja eu não posso entre aspas nem eh entrar ou até entrar na disputa eu posso mas já sei que não tenho não tenho a a a condição de ser eleito porque já existe um acordo é é uma uma forma de de união política nós estamos eh com a intenção sempre de ajudar o governo se deixar bem claro por mais que que o PSL não tenha eh uma uma aquele aquele termo né não é governo é oposição ou é independente nós somos independente nós vamos apoiar o governo em todas as pautas que forem positivas para o estado se a gente entender que é bom pro Rio Grande e e e essa essa intenção dos deputados que que surgiu é realmente que a gente tenha um um bloco que a gente possa eh pensar parecido que a gente possa discutir as ações e naturalmente que sete votos acaba ajudando nesse contexto. Sem dúvida. Deputado Mui, eu sei que o senhor tem compromisso aí, muito obrigado, sexta-feira o senhor vai estar com o vice-presidente aqui na festa da uva, né? Exatamente, uma uma notícia muito boa, o nosso vice-presidente estará no sul na sexta-feira, na festa da uva, eh prestigiando aí esse grande evento que que os gaúchos tem e também em março a gente vai eh vai tentar trazê-lo pra um evento aí no Rio Grande também em meados de março e os aviso os amigos aí da oportunidade. Muito bom. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso aí na sua palestra hoje e que que a sua ideia seja adotada nacionalmente. Muito obrigado por ter nos atendido, bom dia. Muito obrigado Rogério, um abraço a todos. Aí ó, agora eu vou ter a pergunta que se faz, pode ter alguém contra um projeto desses que é de toda a categoria da segurança pública, brigada, polícia civil, IGP, agentes penitenciários, como poderá ter alguém contra esse projeto se quando o agente, e eu cito todos aqui, entra numa situação de precisar de um de de um de um advogado pra defendê-lo, é porque ele estava defendendo a sociedade, eles são agentes de defesa da sociedade. Como a sociedade pode negar isso aí pra ele agora? Vamos ficar atento nisso aí, vamos ficar muito atento e veremos um a um quais os parlamentares que se colocam contra esse projeto que é de interesse de toda uma de uma categoria não de de uma da categoria da 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 segurança pública, aí sim, mas tem no mínimo quatro, brigada, polícia civil, IGP e agentes penitenciários. Todos, cem por cento, a uma unanimidade, como ele contou aqui, um tenente da brigada teve que vender o Celta, o carrinho dele, pra contratar um advogado, mas vê se é possível isso. Não, e eu vou lhe dizer que por muitas vezes aqui ele falo com com uma determinada experiência até com relacionamentos familiares. Eh vou lhe dizer o seguinte, o que acontece aí dentro da brigada militar? Não, não estamos nem falando apenas do confronto direto com a bandidagem, eu vou lhe dar uma situação, um uma guarnição, ela é, vamos supor, da área do décimo primeiro batalhão da 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 polícia militar e essa guarnição aí daqui a pouco ela sabe de uma ocorrência que numa outra área, não se furta aí, e vai numa área ali e atende uma ocorrência que tá acontecendo que é do vigésimo batalhão, essa saída da guarnição da área do décimo primeiro pro pro vigésimo, isso vai implicar, se descoberto, numa responsabilização. Veja só, veja né? A ponto nós chegamos. Esses soldados a essa guarnição, né? Que saiu da sua área do décimo primeiro pra ir. Ajudar um outro, quer dizer, na área do vigésimo. Na área dele ali, na fora da outra área, ele não pode ajudar. Aí ele vai responder um processo. É uma sindicância no caso, né? É, mas não, não. Sim, sim, mas. Mas vai parar no tribunal da justiça militares, né? E lá no tribunal da justiça militar. Tem que ter um advogado. Cê tem que ter um advogado. Veja só, veja que absurdo. Então não é meramente porque às vezes as pessoas até de uma forma mais primordial podem imaginar assim, não, é numa questão, o deputado que o a proposta que o deputado tá apresentando, é se o brigadiano matar um um bandido e daqui a pouco culparem ele por causa disso, ele tem que responder um processo. É também por causa disso, mas há uma gama muito maior, há um leque muito maior do que sofre, né? Quem tá na corporação, Mendel. Sem dúvida, sem dúvida, os ouvintes estão cumprimentando aqui, parabéns ao deputado Zucco pelo projeto, resta saber se a OAB não será contra, já que ultimamente o aparelhamento da ordem comprova que o negócio deles é defender a bandidagem. Parabéns mais uma vez, Fabiana Machado. Muito bem, tem tem muitos recados. tenho muitos recados, tenho muitos recados, tenho...